Olá, leitoras do canal auditando, mais uma resenha para vocês aqui e hoje eu vim falar do livro Um Dia do David Nichols, que ele é bem famosinho, bem conhecido pela editora intrínseca. Eu li esse livro faz muito tempo, agora que eu vou fazer a resenha dele, porque a vida é corrida, não é mesmo? Eu ganhei esse livro de presente da minha amiga em 2012, gente, e eu era louca para esse livro. Eu acho que eu já tinha assistido o filme, não me lembro, mas, enfim, essa é a capa do filme, né? Dex e Ema, que são os protagonistas da história. É um romance, né? Vou tentar não dar spoilers, tá? É um livro muito bom, uma história muito boa, eu gostei muito. Ele sempre tem as datas, vou mostrar aqui para vocês. Olha, sempre começa assim, parte 1, aí o ano, quantos anos eles têm, né? Aí capítulo 1, sexta-feira, 15 de julho de 1988, e aí vai sempre assim, cada capítulo com uma data, às vezes um pouco mais para frente, às vezes um pouco mais para trás, mas sempre seguindo a história deles, e aí conta a história de Dex e Ema, que se conheceram na faculdade, né? Ema se apaixonou, assim, meio que pelo Dex, só que ele, tipo, tinha uma vida muito agitada, né? Ele gostava muito de curtir balada e tudo, e ela era mais estudiosa, mais aquela nerd mesmo, de biblioteca e tudo. E acaba que ele não levava muito a sério, né? O amor dela, assim, que ela falava, gostava dele, ele achava que era muito brincadeira e tudo. E aí teve uma época que eles se separaram, assim, a vida separou, cada um foi para um lado. E eles seguiram com caminhos diferentes, né? Cada um viveu sua vida, e chega um momento que eles se reencontram, e aí rola aquela experiência do que que fez, do que que aconteceu com você, todos esses anos. E eu não vou dar muito spoiler, porque aqui, assim, tipo, só dá muito spoiler. E faz um tempo que eu li esse livro, né? Mas eu gosto muito por conta das situações que são colocadas aqui nesse livro, e é o que a gente vive, né? A gente não consegue manter as pessoas sempre na nossa vida. Diga-se a questão de amizade, né? Que sempre vai ter alguém que vai pegar um outro caminho, que vai fazer uma curvinha do seu caminho, e vai para o outro lado, porque é a vida, cada um tem o seu caminho, cada um tem uma linha a seguir, né? Uma estrada diferente para trilhar. E aí, eles foram muito amigos, e tem isso, né? De cada um ter ido para um lado resolver, viver outra coisa. Porque, assim, ele não levava muito ela a sério, né? Mas depois ele viu que, realmente, ela era uma pessoa muito maravilhosa para ele, se apaixonou, só que ela sempre viu esse lado brincalhão dele, e sempre achou que ele estava brincando, estava zoando ela, e até que eles realmente engatam no romance, né? E aí, tipo, eles começaram nesse romance, só que aí coisas acontecem, né? A vida continua para os dois, os dois trabalham, e tudo. Só que aí coisas acontecem nesse relacionamento, que vai fazer ambos amadurecerem, né? Eu não vou dar muito spoiler, né? Porque senão eu vou acabar falando algumas coisas que é bom descobrir quando se lê, não é mesmo? E, assim, teve boas críticas, né? Aqui tem uma crítica cativante, inteligente, espirituoso, de Nick Horby. E tem muitas críticas aqui também, do Guardian, da Marquês, vários autores também. E é uma história que realmente te prende, te faz chorar, te emociona muito, me emociona muito. Eu sou manteiga derretida, né, gente? Então, quase estou chorando. Mas há um livro que eu guardo, assim, desde o ano que eu li, que já faz muitos anos, que eu guardo bem, assim, essa questão desse casal, do que acontece aqui. E, claro, né? Teve filme, né? Que aqui está a capa do filme. Eu também assisti o filme. E, claro, que não foram todas as coisas adaptadas ao pé da letra, como nunca é. Mas também achei muito emocionante. Achei bem legal a escolha dos atores. Mas ficou faltando muita informação, né? Então, informação toda a gente sabe que só conseguiremos lendo o livro. Mas eu indico um livro desse, de romance, que pediram muito aqui no canal para indicar um livro de romance. e indico esse Um Dia, do David Nichols, que é um livro bem marcante, um casal bem marcante, com uma história super real, assim. E é isso. Essa pequena resenha para não expor muita história, para não dar muitos spoilers, porque senão eu vou falar aqui de acontecimentos importantes. E a intenção aqui é que seja uma indicação e que vocês leiam esse livro. Então é isso. Hoje é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. não esqueça de compartilhar, nem deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Então, até a próxima. Tchau!